Olá, meus amigos, meus queridos inscritos no canal de Zé Neumann e Pinto, nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022, começando o último mês do ano, eu quero contar para você que o Brasil tem 48 crimes políticos após as eleições e um projeto de lei anistiando todos os crimes políticos de um deputado bolsonarista, é claro. Eu acho que este assunto é outro dos assuntos vergonhosos, mas este assunto realmente é o que chama mais a atenção para ver como esse pessoal se protege e como a reação à ignomínia deles é pequena e insuficiente. Bom, eu venho aqui para gravar mais este vídeo e reafirmar que eu, como disse o JS Decol, no seu profico perfil, eu sou independente, eu não sou imparcial, eu tenho um lado, meu lado é você, meu lado é a nação brasileira, meu lado é o cidadão brasileiro. E eu venho aqui agradecer aos cidadãos brasileiros que, além de serem cidadãos brasileiros, apoiam a democracia e participam desse combate a favor deles mesmos, dos cidadãos brasileiros e a favor do regime que eles comandam, que eles governam, que é o regime democrático, desde o tempo dos gregos. Pois é, o Brasil tem 48 crimes políticos após as eleições, segundo notícia dada no Estadão. E também, segundo o mesmo jornal, tem um projeto de lei circulando na Câmara, concedendo anistia, projeto 2858 de 22, para crimes políticos e eleitorais praticados desde 30 de outubro, término do segundo turno eleitoral. O objetivo é beneficiar as pessoas que tenham participado de bloqueios de rodovias nacionais e demais atos contrários ao resultado das eleições, incluídas em publicações em redes sociais. Eu quero dizer que isso significa atos antidemocráticos. O autor dessa ignomínia é o deputado-major Vitor Hugo, do PL, partido que tentou eleger Bolsonaro e perdeu, também beneficiando, anulando multas e demais punições aplicadas pela justiça às pessoas físicas e jurídicas às quais estejam relacionadas os atos de protesto. Isso é o que se chama admitir culpa e legislar em causa própria. O inferno é aqui. Além disso, é uma glorificação do Alexandre de Moraes, que merece muitas críticas, mas é ele o alvo dessa safadeza. Portanto, é um projeto que, no fim das contas, o absolve de todas as atitudes criticáveis que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal, praticou. Bom, meus amigos, o Bolsonaro mandou suspender as verbas para o orçamento secreto deste ano como vingança pela aliança que o Lula está fazendo com o seu ex, segundo ele está demonstrando aqui, e o ex-aliado Arthur Lira, candidato praticamente reeleito à presidência da Câmara agora, no começo do ano. As verbas do orçamento secreto foram cortadas e aí, vocês lembram que o Bolsonaro dizia que o orçamento secreto... O orçamento secreto é uma coisa infame, porque o orçamento secreto é aquilo que nega a natureza do orçamento. O orçamento tem que ser público, res pública, república é res pública, né? O orçamento tem que ser público, não privado, né? Pois é, mas o Lula está adirindo, chegando ao governo, está adirindo ao orçamento secreto, ao Arthur Lira, e o Bolsonaro já passou o seu recibo e passou ao Lula o papel de bobo da corte, que o próprio Lula chamou o Bolsonaro por obedecer ao que o Centrão manda. É o que o Lula está fazendo, né? Bom, mas isso não impediu o Jair Bolsonaro, mesmo calado, em silêncio, não se manifestando a respeito de nada, declarar o seguinte, não querem acabar comigo, querem acabar com o Brasil. Isso está nos trendes do Twitter e eu quero dizer que o Bolsonaro, ele não pode ser acusado de jeito nenhum de um sujeito humilde, né? Ele é o Brasil, eu estou querendo acabar, ele acabou com o Brasil e agora está dizendo, não, eles não querem acabar comigo, querem acabar com o Brasil. Bom, além de mandar suspender as verbas do orçamento secreto, ele também desbloqueou o que ele tinha bloqueado no começo da semana, nas verbas do orçamentário das universidades federais. Será que ele está querendo ficar bonzinho para passar para a história como um grande educador ou simplesmente está fazendo gracinha, né? Bom, o Bolsonaro, apesar dessa frase, ele participou de uma solenidade militar e, segundo o anunciário, continua mudo. Mas a nora dele, a Luísa Bolsonaro, fala pela primeira vez, aparece pela primeira vez dizendo que o marido do Eduardo Bolsonaro, que é o número 03, né? O filho número 03, Bolsonaro, ficou arrasado com a vitória do Lula. Só faltava ele estar comemorando a vitória do Lula. É por isso que ele está no Catar, quer dizer, ele ficou arrasado com a vitória do Lula e foi para o Catar para torcer pela vitória da seleção brasileira. Mas precisa manter bom trânsito internacional. Vem cá, quem é que mantém bom trânsito internacional com a família Bolsonaro no Catar, na Copa do Mundo, hein? A Copa do Mundo não é um campeonato de futebol? Será que o Eduardo Bolsonaro, o vulgo Bananinha, né? Apelidado pelo vice do pai, será que ele é um, digamos, um aficionado, um dirigente esportivo e ninguém sabia? Agora, amigo dos Bolsonaro que eu conheço é o Trump, que não é nada mais nos Estados Unidos. Ou o Steve Bannon, que também caiu junto com o Trump. Ou o cara da Hungria, será que ele está lá? A Hungria não está participando da Copa, apesar de ter um futebol tradicional, né? Mas estou aqui muito interessado em saber qual é o segredo que a dona Heloísa Bolsonaro guarda do país. Os trâmites internacionais do seu maridão em Doha. A Folha, o UOL, né? Trouxe uma manchete. A Folha teve acesso ao processo do massacre da PM no bairro de Paraisópolis, com nove mortos no primeiro ano dos governos do Bolsonaro e Dória. E demonstra os 21 minutos do massacre da PM de São Paulo, no bairro lá em Paraisópolis, que resultou na morte por asfixia de nove pessoas. Bom, o Alexandre de Moraes pede à Justiça de São Paulo penhora da aposentadoria de Roberto Jefferson. Jefferson, realmente, tudo bem, né? É isso aí. Roberto Jefferson ganhou dinheiro suficiente, seja como deputado, seja como dono do PTB, para estar precisando de aposentadoria, né? Então, vamos dizer que é uma boa decisão do Alexandre de Moraes. Agora eu vou contar para vocês uma história cabeluda, viu, meus amigos? A juíza substituta do sexto juizado especial cível da comarca da capital, Lagoa, no Rio de Janeiro, Mônica Ribeiro Teixeira, bateu o pé e manteve a decisão de não reconhecer a ação na qual Chico Buarque, que acusava o deputado federal Eduardo Bolsonaro, personagem há pouco, de uso indivíduo da sua icônica canção Roda Viva. A mulher não aceita o Chico como autor. Será que ela conhece o verdadeiro autor desta canção? Olha, eu conheço muitas canções em peças do Chico que foram compostas com o Paulinho Pontes, meu querido amigo, mas não é o caso de Roda Viva. Isso é o caso, por exemplo, de Gotar d'Água, um musical com a Bibi Ferreira, que era casada, aliás, com o Paulinho. Agora, Roda Viva, deixa eu contar essa historinha para a nossa querida juíza analfabeta, Mônica Ribeiro Teixeira. Em 1968, o Chico Buarque escreveu uma peça baseada numa canção dele, e nessa peça o elenco entrou para a história porque foi espancada por fascistóides, desses que ficam em porta de quartel agora, no Teatro Rutscobar em São Paulo, uma peça estreou no Rio. Em julho de 1968, um grupo de 20 pessoas ligadas ao comando de caça aos comunistas invadiu o Teatro Rutscobar em São Paulo, agrediu os artistas e depredou o cenário. A peça sempre me constou como sendo o do Chico Buarque. Nesse caso, nem o Paulinho fazia parte dela. Além disso, não é nem uma peça política. Roda Viva é uma canção e uma peça que trata da vida de um astro da música popular, chegando ao sucesso e como é que ele reage a isso. Agora, o espetáculo foi considerado pela censura degradante e subversiva. Não sei se por causa do texto do Chico, que é um texto bastante... não tem nenhuma grande provocação nem nada, ou por causa da direção subversiva e muito competente, de Zé Celso Martínez Corrêa, que estava brilhando nessa época, fim dos anos 60, com o Rei da Vela, de Oswaldo de Andrade, modernista. Segundo o censor responsável, Mário Russomano, Chico Buarque criou uma peça que não respeita a formação moral do espectador, ferindo de modo contundente todos os princípios de ensinamento de moral e de religião herdados de nossos antepassados. Bom, vai ver que a juíza reconhece os valores do censor, mas não o fato de que o censor censurou Chico Buarque, o autor da peça. Agora, Chico Buarque está processando Eduardo Bananinha, Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente da República, e a juíza está negando o pedido de impenização do Chico, porque diz que a peça não é do Chico, que a música não é do Chico, que a letra não é do Chico. Será que ela conhece algum segredo sobre essa composição? É ignorante ou ela faz parte daquele combate de muita gente aí da extrema-direita contra os direitos autorais? A extrema-direita é contra a inteligência e, portanto, contra os direitos autorais. Antes de me despedir de você, nesta quinta-feira eu venho convidá-lo para assistir aqui no meu canal o Neumann Entrevista de sábado passado com Walter Maierowicz. Walter Maierowicz dá uma entrevista exemplar sobre essa questão dos grupos fascistoides que se implantam na frente do quartel fazendo o papel das vivandeiras do tempo do Marechal Castelo Branco. E também eu convido para o brilhante programa Dois Dedos de Prosa que Isabel de Castro Pinto e eu fizemos com a professora de Direito e de História, Exilda Mello. Ela estava concorrendo ao Jabuti deste ano, que, aliás, em uma das suas partes o Walter Maierowicz ganhou. Ela não ganhou o prêmio, mas ela esteve entre os cinco melhores concorrentes. E a entrevista é brilhante. Ela é competente, muito competente, muito simpática, muito desenvolta e traz muitas informações novas sobre Arianos Fassuna e Luz Ramalho, dramaturga de Campina Grande, nesse livro que concorreu lá no Jabuti, sobre racismo, sobre negritude. E eu vou me despedindo por aqui, em Té, direto ao assunto.